Novo servidor avançado. Novo personagem. Novo personagem coda. Habilidade visão boreal. Personagens com habilidades com buff e nerf. Lila buff na habilidade. Kairos nerf na habilidade. The key to true strength. Is what I've been looking for within this storm. Wiren buff na habilidade. I invent. Boom boom dash dash. I will always be faster. Nairi nerf na habilidade. And you'll get frostbite. Skyler habilidade refeita. Álvaro habilidade refeita. Wukum nerf na habilidade. Mudanças na configuração. Novos eventos nos modos BR ranqueado e CS ranqueado. Evento Festa de Gelo. Nova arma. Esta arma contém tiro em área. Teste da habilidade do personagem. Teste da habilidade do personagem. Acerta os dois ao mesmo tempo. Mudanças no perfil Sua batalha, seu estilo Mapa bermuda com neve Visão melhorada do personagem Coda Presentes no mapa Pontes de Ski Nas pontes tem como você sair ou retornar para trás Clock Tower com tema de Natal Agora o mapa contém Aurora Boreal Novo carro em gelo Novo localizador Nova zona Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado Em breve a atualização do Free Fire 4 de dezembro de 2024 Novo localizador Ostoço OTO 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 OTO